Bate uma pedrinha no para-brisa e fica ali aquela marquinha que pode não incomodar, mas que pode aumentar. E existe regulamentação legal estabelecida pelo CONTRAN que determina que essas trincas não podem estar nas chamadas áreas críticas do para-brisa a x centímetros das bordas. E também a definição de seu tamanho. Se for de configuração circular, um diâmetro máximo de quatro centímetros. Se for uma trinca, uma extensão máxima de dez centímetros. Por isso, se recomenda que quando surge a primeira trinquinha, é bom levar o carro a esses reparatores especializados que recuperam o vidro e não deixam nem vestígio da trinquinha.